Fala ai galera galera, esse aqui é o Felipe Epictício nº 7871 Direitação posto em vitória, vou testir um assalto a cor, tubo em 787, max 8, cala de 7 por qual? Saco a porca com as pagas no aqueão galera, logo logo eu inicio o embate dos passageiros 5.5.4.4 Fascando o Kata do Guarro que higiene feita 5.5.5 bastante Come a estirar e Vafficящ为什么? Aqui estamos com o cauteiro. Assim, setado. Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos ao abjeto virtual. O comandante e sua tripulação tem o prazer em recebê-los para o nosso voo. Por medidas de segurança. Permaneçam com o cinto atado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical. Atendendo o aviso de não fumar. E verifiquem o travamento da mesinha à sua frente. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldades somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas dianteiras. Quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras onde não é permitida a colocação de bagagens durante pouso. Com o cabelo conectado e pino trebido e nação de serviço, pode tomar o freio de estacionamento com barriga. Precisamos a leitura do cartão contendo as instruções de segurança que se encontra no bolsão da polícia. Com o estacionamento com barriga. Com o estacionamento com barriga. Meu nome é Helena, chefe de cabine deste voo e junto com a equipe de comissários estaremos à disposição para tornar o seu voo ainda mais agradável. Obrigada por sua atenção. Obrigada por sua atenção. Obrigada por sua atenção. Obrigada por sua atenção. Obrigada por sua assistência a Abbott. O corpo psicosa. Aparece que isso é forte também, mas se você enlalou, você tem que ir para ele. Já é, já tem que ir para o corpo psicosa. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Operação completa, acione o freio de acionamento. Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar a sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo. Largo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 300 200 100 100 100 100 100 100 50 40 30 10 80 50 40 40 40 41 42 43 44 44 Bem-vindos ao nosso destino. Por medidas de segurança, permaneçam sentados com cintos assimilados até que os sinais luminosos tenham sido apagados. Passageiros que fazem conexão deste aeroporto e os que se destinam a esta cidade. Deverão desembarcar com seus pertences. Toda orientação será fornecida pelo nosso pessoal de solo. Informamos que é proibido fumar, bem como utilizar o telefone celular até a sua chegada ao saco do aeroporto. Agradecemos a preferência em voar com alergate virtual. Esperamos em breve. Tenham... Agradecemos a preferência do aeroporto do aeroporto. Agradecemos a preferência do aeroporto do aeroporto. Agradecemos a preferência do aeroporto 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 do aer Tchau, tchau. Vou terminar esse vídeo por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, tá bom?